Salut tout le monde, eu sou Adil Ferreira e hoje vou te dar algumas dicas para você saber se a palavra é masculina ou feminina em francês, d'accord? Lembra também que lançamos o Clube Francês Autêntico, nossa comunidade, para você receber vários benefícios. O link está aqui na descrição do vídeo. Já vamos começar. Nós começamos aqui com a primeira dica, ó. Substantivos terminados em age ou iman são geralmente masculinos. Nós temos Então perceba que em português é a barragem, a coragem, a viagem. Em francês é masculino. Nós temos Olha só, então bandeja é feminino em português, masculino em francês. Então essas terminações aqui são geralmente masculinas. Nós temos também as terminações T, A, L, A, Il, E, Il e Ism que geralmente são masculinos. Nós temos Agora os substantivos terminados nessas terminações aqui, ó, que são várias, são geralmente femininos. Nós temos E continuando. Ó, masculino em português, feminino em francês. La veia, la folie, la boulangerie, la chimie, la gastronomie, la cigarette, masculino em português, feminino em francês. La cassette, la noisette, l'omelette, masculino em português, feminino em francês. La chaleur, calor, masculino, feminino em francês. Muitos substantivos podem ser transformados em feminino acrescentando o E à sua forma masculina. Nós temos L'ami, a pronúncia não vai mudar, fica L'ami, amigo, amiga. L'étudiant, l'étudionte. Então, aqui eu não vou pronunciar o T, aqui eu vou porque tem uma vogal. L'avocat, l'avocate. L'anglais, l'anglaise. Perceba que quando eu coloco esse E aqui para formar o feminino, eu vou pronunciar essa consoante. E temos também essas terminações aqui. Por exemplo, a EUR vai virar EUS no feminino. Olha alguns exemplos. Le danseur, la danseuse. Le coiffeur, la coiffeuse. Le menteur, la menteuse. Le vendeur, la vendeuse. E se for E, O, I, E, Vida, R, O, I, R. L'épicier, l'épicière. Le boulanger, la boulangère. L'ouvrier, l'ouvrière. L'infirmier, l'infirmière. E também temos auteur, que é viratrice. L'instituteur, l'institutrice. L'explorateur, l'exploratrice. Le directeur, l'infirmière. Le directeur, la directrice. A terminação IA qui vira IN. Le citoyen, la citoyenne. Le pharmacien, la pharmacienne. L'académicien, l'académicienne. Le vietnamien, la vietnamienne. E temos alguns femininos que terminam em S. Le prince, la princesse. E alguns substantivos têm formas diferentes para o masculino e para o feminino. Nos temos... Esse foi o vídeo mais rapidinho para você ver a diferença entre masculino e feminino em francês. Lembre-se de se juntar à nossa comunidade, o Clube Francês Autêntico, e a gente se vê em breve. Vamos se voir. O Clube Francês Autêntico. 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 O Clube Francês Autêntico.